E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, galera, mais um episódio da nossa série Sorte no PVP e eu tô aqui hoje com o Jean. E aí, pessoal, tudo certo? O Jean, ele aqui. E hoje, galera, vamos que vamos aqui numa partida bem épica de Sorte no PVP e, mano, seguinte, hoje a espada, galera, é espada de TNT, sim, uma espada de TNT. A espada é que explode tudo ao redor dos inimigos e tudo mais. Bate em mim, Pedro, vai logo, Pedro. Pode bater? Eu vou me sacrificar por isso. Pera, 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 esse é o point. E eu morri. Meu Deus, ela é muito forte, galera. Tu morre com ela? Não sei, eu não sei. Mas, galera, bom, pra quem não sabe como que for a série, basicamente, a gente vai ter um pack de Lucky Blocks, itens que vem e tira um PVP no final. Não vale usar Lucky... é, o Lucky Blocks... não vale usar a espada de Lucky Blocks, espada que vem, porque tem que usar a espada do episódio de hoje. Não vale usar poções de veneno, tipo a Lucky, essas poções meio loucas aí. E Jean, tá preparado? Yep. Então vamos que vamos, galera. Já conto com o like de vocês pra vocês continuarem e bora. Beleza, galera, estamos prontos aqui, então Jean, vai abrir? Pode ir. Então vai, 3, 2, 1 e go. Oh, já dei sorte. Nossa, não veio nada. Eita, veio o Lucky já na minha. Tipo, o Lucky que você fala, como que fala? Lucky de? Lucky Potion. Ah, meu também. Nossa, que easy. Né? Pegou um Eater, né? Peguei um Eater. Agora não foi easy, não, calma. Veio um livro, o what the fuck, eu quero um livro, velho. A tua Lucky Potion, ela também veio um espada e arco? Sim. Doido, né? Foi igual os dois? Eu acho que sim. Credo, que estranho. Tá, peraí, vem aqui. Deixa eu ver esse village. Nossa, esse village não pode morrer, velho. Aí, diamante, Pedro. Você deu esse palm point na sua ilha? Essa é uma pergunta. Já, já dei. Beleza, tá. Calma, tô abrindo aqui. Você já veio diamante pra você, velho? Sim, tu não ouviu o barulhinho? Eu ouvi, mas não pode vir diamante pra você. Só pra mim. Por que não? Você tem produto que eu sei contra ele? Aham, não, contra você. Sim, por quê? Ai, não. Não mata o village. Não, eu vou morrer. Não. Não. Ai, meu Deus, velho. O daypiece foi slime e não sumiu. Ah, sumiu sim. Oxe. Oxe, é menino. Olá, diamante, Pedro. Tá zoando aqui na cara? Velho, pra mim não vem diamante, velho. Sério. Eu tenho 50 block blocks, e tu? Eu tenho 39. Nossa, caramba. Oxe, já vem o iron. Calma, Pedro. O que? Cara, tá azarado ou não tá, Pedro? Eu tô. Mas, mano, eu tô com bastante... Eu tô com bastante luck potion. Eu falo, luck potion. Calma. Luck potion. Eu tenho 7 e tu? Eu tenho 21. Nossa. É, tá mesmo. Bem melhor. Aê, diamante, aleluia. Mas não vem muito. Quer trocar, não? Não, você acha que eu vou trocar com você, já? Eu quero ganhar isso aqui. Cadê você, afinal das contas? Aqui na minha ilha, do lado, eu acho. Ah, aqui. Ô, Pedro. Tá doido? Aê. Não tem como eu voltar. Barra Q. Eu peguei. O quê? Deixa eu ver. Eu só quebrasse. Não, não, não. Quebra, não quebra. Olha lá. Sabe qual é o nome dessa poção? Heroes potion, né? Hero potion. Sim. É o poço do herói. Meu Deus. Tá, pera. Deixa eu pegar aqui a zelada aqui. Block. Mano, não vem diamante, velho. Eu tô com pouco diamante. O que é essa coisa chamada Pandora Box? Pandora Box? Não usa, não usa. Eu abri. Meu Deus. Eu não sei pra que serve, mas não usa, velho. Eu abri, Pedro. O que que veio, mano? Meu Deus. Ele crachou. Galera, o que que eu falei? Não abre. É isso. Ele vai lá. E abre. Já é. Ele entra aqui de novo. Vem, Jezinho. Crachou. Reabre. Aê. Boa. XP. Cara teimoso. Calma. Eu peguei XP, eu precisava. Tem outra lá. Eu que posso abrir outra? Ah, minha outra sumiu por algum motivo. Nossa, mano. Já era o vilão que eu queria que ficasse vivo. Caraca, velho. Batata, mano. Dane-se você. Eu tinha duas Pandora Box e uma sumiu do meu inventário, tipo. Sério? Sem sentido. Aham. Boa. Ah, é aquela Slug Block Gredor. O que que vai vir? Ai. Ah, TNT. Nossa, aqui também. Aqui também. Nossa, velho. Olha a destruição que isso aqui tá fazendo. Ai, mais TNT, velho. Você tá usando a caminha cara? Nossa, mano. Não dá, velho. Calma, Jean. Mais diamante. Não vem mais nada de bom pra ti, vem algo mais, tipo, bom? Tá mais ou menos, mais ou menos. Calma. Qual o nível de mais ou menos? Ah, Jean. Bem mais ou menos. Tem sua irmã aqui, a bruxa, que eu tirei agora. Calma. Opa! Hero Potion. Eu também tenho essa. Mas você tem uma só? Só uma dessas. Tem quantas? Uma. Calma. Ai, não, não. Não, velho. Vai, esfrega na cara, trouxa. Não, não, não. Vou morrer, vou morrer. Não, não posso morrer. Abri. Capiroto. Boa! Viu, Capiroto. Jean. A gente vai lutar lá embaixo, né? É melhor, porque senão, velho, a gente vai acabar descer tudo aquele negócio ali e não vai dar certo. Tá ligado. A arena. Eita, mas tem que ter cuidado aí, Pedro. Ai, meu Deus. Nossa. Valeu, eu ia quebrar a porta aqui, a sua TNT me ajudou. De nada, é nóis. Tamo junto. Ah, mano. Ah, eu ia te salvar, Jean. Eu ia morrer, não ia rolar. Mano, eu ia te salvar, velho. É sério. Opa, opa, sai. Se tu pegou a minha caça, eu vou ficar morrendo. Peguei, não? Não, tá. Falta quantas do que... Ai! Falta quantas do que bloque pra você. Tô vivo! Ah, vou morrer. Falta 11, quer olhar? Vai, quero ver. Quero ver, vai, vai, vai. Nossa. Ficou. Nada. Inútil. Nada. Nada. Já vou pegar essa madeira e fazer crutching table. Opa. Diamante, meu. Vai pegar a diamante, olha lá. Acho que eu não preciso dele, não. Nada. Cara, eu tô sentando, galera. Nada. Não abre essa Pandora, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar ela. Não. Abre ela. A bruxa. Acabou. Acabou o que foi. Acabou? Então, beleza. Galera, eu e o Jean vai se equipar aqui e a gente já volta com vocês, beleza? Então, a hora que a gente voltar, a gente vai tirar aquele PVP safado com a nossa espada de TNT. Então, vamos que vamos. Galera, eu e o Jean tá pronto aqui pra tirar o PVP. Olha aqui, mano. O peitoral que eu consegui pegar. Eu encantei essa calça aqui. Pera, pera. Eu esqueci. Eu esqueci de uma coisa muito importante, Pedro. Por quê? Ah, vai se encantar, né? Pode se encantar. Eu também me encantei. E, galera, o seguinte... Ah, não tem lápis azul. Me dá lápis azul, por favor. Putz, eu não tenho mais. Joguei tudo fora. Ah, então não vai poder. Galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, ó. Eu e o Jean, a gente não vai lutar lá em cima. Por quê? Porque já que a espada explode, ia ser perca de tempo. A gente ia cair de lá de cima, ia morrer de qualquer jeito. Então, vamos que vamos. Jean, melhor de três? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mano, isso não vai prestar. Vai. Não vai. Vamos, então? Calma aí que eu tô coisando aqui. Calma, galera, que eu tenho que pegar um efeito bom aqui. Jeanzinho. O quê? Vamos aqui, vamos então? Três. Não tá em cima desse cavalo? Não, tô aqui, ó. Tá invisível, relaxa. Olha esse cavalo da hora. Então bora, então? Três. Dois. Um. Pode ir. Melhor de três! Cabum! Nossa, mano. É nóis. Eu não usei nada nesse primeiro pra... Vai, dá barraquio aí. Tá, vai, barraquio. Filha da mãe. Tá, barraquio. Ai, eu esqueci de dar spawn point. Dá spawn point aí, beleza? Eu já tô. Beleza, então vai. Pera aí. Calma. Calma. Aí, vai, vamos? Três. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Meu, meu, olha que roubado. Eu comi uma maçã e eu comi duas. Como assim? É, velho. Às vezes é assim, meu irmão, small pack. Vai. Três. Dois. Um. E vamos aqui, vamos, gente. Daqui você vai além, né? Nossa senhora. O que é você? Não, vou morrer. Nossa senhora. Caraca. O negócio é forte, galera. Tá um a um. Beleza. Jean. Seguinte, eu não vou desistir pra você. Ó. Vamos que vamos. Se eu der barra aqui, eu tô certinho. Eu não posso pegar minha maçã. Eu não posso, sim. Não posso pegar minha maçã no criativo que sumiu. Ah, pega aí, pega aí. Calma. Deixa eu ver se vem strange, strange. Aí, boa. Vamos? Calma aí, que eu tô colocando aqui agora as minhas posições. Vamos, Zé. Pode ir. Vai, pera aí. Deixa eu dar um dificult zero. Vai. 3, 2, 1. E que comece a batalha final. Bora, Jean. Mano, eu tô muito na caca. Nossa. Cadê tu? O que? Pedro? Tô aqui atrás de você, parceiro. Relaxa. É que dá explosão porque é uma partícula, né? É. Como se eu tiver. Cadê tu de novo? Aqui. Vem. Ah, tá. Prazer. Ai, você não tem uma capirota aí. Ai. Filho da... Mãe. Nossa, tá morrendo porco aqui, tio. Mano, morreu o quê? Calma. Vai ser difícil. Acho que isso aqui eu não vou ganhar, não. Jean, tá forte. Acho que vai. Não, tô tão forte assim, não. Tu tá levando dano? Eu tô te acertando, pelo menos. Tô levando dano. E você? Eu não tô te acertando. Eu sinto como se você não tivesse te acertando. Vai ser dá pra acertar pra caramba. Calma. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Dois coração. Não. Eu vou ganhar, então. Morri. Nossa, eu vou morrer. Meu coração. Vou morrer. Meu coração. Nossa. Empatou. Empatou. Empatou, Jean. Dois a dois? É, isso aqui nem conta, né? Vamos. Final de novo. É, o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Pra desempatar, vamos os dois sem beber nada? Só o PVP com a explosão? Nossa, pode ser, vai. Porque, tipo, eu ganhei duas, você ganhou duas, né? Sem beber nada? Sem até me assustar. É, sem nada. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Vamos. Vamos ser. Vai, três, dois, não. Porque tu não tem. Coitado. Porque tu não tem, né? Então vai. Calma, então. Ah, mas não vai dar. Eu não vou ganhar. Vai, vamos. Vai, três, dois, um e... Vamos. Só a explosão. Só o poder da espada. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa, mano. Calma. Vem. Nossa. Caraca, velho. Você virou picadinho de TNT, velho. Sai. Sai. Sai, Jean. Meu Deus. Ganhamos. Acabou, acabou, acabou. Galera, na real empatou, velho. Eu e o Jean empatamos, mano. Na real a gente empatou. Mas, galera, eu vou terminar... Eu e o Jean vai... Mano, terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like no vídeo que é o importante. O canal do Jean tá na descrição. Ui, mano, hein, mano, hein, mano. Se inscreve no canal, quase por si, se quer ver o importante. Tamo chegando na 500 mil inscritos. Na verdade, não tamo chegando, né? Mas, né? O dia não chega. E, galera, outra coisa. Deixa o like pra sair e continuar. Jean, dá um tchauzinho. Tchau. E as minhas redes sociais estão na descrição. Beleza? Nós falows e fui! Tchau. Tchau. Tchau.